E aí pessoal, eu sou o Erick e estamos começando mais um vídeo no canal. Hoje o vídeo vai ser sobre esse, mas vem aqui ó, chegou pra nós aí semana passada. Esse carro tem vários ajustes pra serem feitos, principalmente embreagem. O carro tá totalmente com a embreagem lá em cima. A gente também vai ter que fazer os acertos de freio, que o carro só tá funcionando o freio traseiro. Não funciona o dianteiro do carro. Dá uma passada também, carburador, como que tá. É, tá fazendo escape. Ah, o capô aqui. Vai abrir o capôzão, vai ver que bonito, hein? E motorzão bravo. Motorzão aí ó, dá uma olhada aí. Vamos dar um grau também nesse cofre aí. A gente vai colocar um sistema de ignição tudo da MSD. Vamos arrancar esse, que é esse sistema com a bobina embutida. Então a gente vai colocar o distribuidor da MSD, o módulo 6AL, bobina. Tá filé uma vez aqui, hein? Acertar também os vazamentos de escape que tem no carro. Então agora a gente vai levar o carro pra lavar por baixo, dar um banho por fora também. Pra gente poder começar a desmontar aí e ver o que mais tem pra ser feito no carro. É isso aí, bora lá. É isso aí, bora lá. Então tá aí pessoal, cheguei aqui no Demetrio agora. Postinho de lavagem que tem aqui perto da oficina. Fazer uma limpeza aí, começar aí na parte do motor. Vamos ver alguns vazamentos que tem no motor. A parte de baixo também, como a gente vai mexer na parte de embreagem. Olha como que tá aí a parte de baixo, a sujeira que tá. Tem vazamento no kart aqui também, tem vazamento na caixa e assim vai indo. Então vai derreter uma água agora aí com o produto e vamos ver o que que dá. Então tá aí, Maverickão limpo já. Tô indo lá pra oficina agora pra desmontar ele. Começar todo o processo aí, tirar a transmissão e ver tudo o que precisa ser feito. Então tá aí pessoal, Maverickão lavadinho, brilhando já aí ó. Motorzinho limpo também. Então agora a gente vai começar, já tiramos os cabos de vela aqui. Vamos arrancar o capô, vamos arrancar aqui o carro, arrancar o câmbio. E é isso aí, vamos que vamos. É isso aí irmão. Tá certo? O motor ficou limpinho, velho. Passa na roupa assim, mas é só o jovem do chão que é saco no outro. Então tá aí, Maverickieira aí. Parou com o barulhinho, escapamento saiu. E os piados estão desmontando aqui em cima já, tirando a samba de vál, poder tirar o coletor. Os parafusos da tampa caindo. Tem que soltar as velas pra poder tirar o dimensionado. Aqui tá escapando o bicho. A vibração que tem que passa pra dentro do carro, a ressonância, é a transmissão aqui ó. Os meninos estão soltando ela aqui agora. A transmissão tá encostada no túnel em cima. Então ali que tá fazendo o barulho. Outra coisa também, o velocímetro não tá funcionando, porque a engrenagem tá estourada lá dentro ó. A engrenagemzinha do cabo do velocímetro, o pinhãozinho tá lá dentro ó. Tudo prensado lá dentro. Vamos ver se consigo dar um zoom aqui. Tá lá o bicho lá. E outra coisa, esse atuador de embreagem aqui, a gente vai tá trocando ele. Vão tá trocando também aqui a parte do flexível, do Aero Keep. Vão tá trocando, tentar achar o mais fino pra pôr aí. E aproveitar que estamos soltando tudo aí, já vamos trocar aí o atuador, o que precisa ser feito. Então tá aí o caminhãozão fora já. Tirar a capa seca, pra gente dar uma analisada da embreagem lá. E aqui tá tudo de boa, os dois tão de boa, tão vivos. Quer uma martelinha? Não, pancadinho com a mão, vai. Pim, 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 pom, pom. Olha, pom, pom, pom com a mão. Pim, 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 pom, pom. Pom, pom, pom com a mão daí. Parte da transmissão aí, capa seca, esse capamento aí. A parte de baixo a gente já soltou tudo. Então tem um vazamento aí no motor aí que a gente vai ter que acabar tirando o motor fora aí pra ver esse vazamento. Desmontar aí, vocês vão poder ver o que tá acontecendo. O motorzão já vai logo, logo sair do lugar aí. O motorzão já vai logo, logo sair do lugar. O motorzão já vai logo, logo sair do lugar. É isso aí então pessoal, o motorzão já tá fora. A gente tirou ele pra fazer uma revisão. O projeto de uma velha que é muito da hora. E é isso então, agora a gente vai abrir. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se não é inscrito no nosso canal, se inscreve. E deixa seus comentários aí que é muito importante pra gente. Valeu e até o próximo vídeo.